Ai, caralho, quer aprender as bravas, né? Quer aprender, né? É... Bota no teu podcast! Já tá muito velho o podcast! Fazer diferente! Bota na sequência das bravas, tá ligado? Aí, bota na sequência das bravas! Só vai escutar as bravas, tá ligado? As melhores, as melhores! Ah, faz isso não! Vocês estão curtindo o terror de espírito santo? Tchau, tchau! Paqui kata-paqui kata . Toma, 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 pirocada, toma, 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 pirocada, toma, toma, só encaixadinha. O povo covado, tá, hein? Você é. O povo covado, tá, hein? Você é. Se esconde no par, vou te comer. Se esconde no par, vou te comer. O povo covado, tá, hein? Você é. Olha que mina safada, olha que mina tarada Pichamando pra fuder, pichamando pra fuder, só dando uma piscada Pichamando pra fuder, pichamando pra fuder, pichamando pra fuder, pichamando pra fuder, vem por leve Te taco na cara, te taco na chota, te taco na bunda onde você quiser Te taco, 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 te taco Vem por leve, vem por leve, vem por leve, vem por leve Te taco na cara, te taco na chota, te taco na bunda onde você quiser Te taco na cara, te taco na chota, te taco na bunda onde você quiser Vem no levo, te trouxe, te trouxe a piroca Vem no levo, te trouxe, te trouxe a piroca conservatives Vem mulher, vem mulher, vem mulher Tch buga, titonga aqui Eu foda, eu foda, eu foda, eu foda Eu foda, eu foda, eu foda Eu foda, eu foda, eu foda, eu foda Eu foda, eu foda, eu foda Eu foda, eu foda, eu foda Eu foda, eu foda, eu foda, eu foda Eu foda, eu foda, eu foda Eu foda Eu foda, eu foda Eu foda, eu foda